E eu parei, me sentei na calçada e sem falar mais nada Comecei a assistir, pessoas se drogando, outras até chorando Vi gente procurar, no lixo que comer, tem cenas muito fortes O filme começou, não fala de amor, o filme não tem mais, as cenas são chocantes Não vou ver o final, o filme me faz mal, tem cenas muito fortes